Surashat Chanchu estava caminhando pela areia de uma praia no sul da Tailândia, procurando lixo reciclável, quando viu um objeto cinza e com forte cheiro. Ele nem podia imaginar que aquilo poderia mudar a sua vida, pois esse objeto valia uma fortuna. Já já vamos te contar o valor desse estranho objeto, mas antes precisamos te contar o que é. Após levar o objeto para casa, Surashat desconfiou o que podia ser um ambar cinza. Então ele realizou um teste simples na substância. Segurando um isqueiro, ele derreteu um pedaço que exalou um cheiro agradável, indicando que realmente se tratava de um ambar cinza. O ambar, que estava solidificado, é uma substância produzida pela baleia cachalote. Quando ela sofre indigestão, tecnicamente trata-se de vômito de baleia. O líquido, então, se solidifica no oceano e amadurece por muitos anos. Especialistas dizem que pedaços de ambar cinza, às vezes, flutuam no oceano por mais de 100 anos, até chegar à praia. Apesar da sua origem estranha, a substância contém múltiplos compostos aromáticos e é usado pela indústria como fixador de perfumes de luxo. Além da perfumaria, o ambar também é usado como produto afrodisíaco. Neste fim, ele é ingerido em solução alcoólica. Já a utilização como aromatizante de vinho e chás é registrada na Ásia. O ambar é um produto extremamente raro e caro, valendo até mais que o ouro. O ambar cinza que Surachete encontrou pesa em torno de 16,7 quilos e está avaliado em quase 500 mil dólares, algo em torno de 2,9 milhões de reais. Isso que é sorte, hein? E aí, o que você achou da sorte dele? Já tinha ouvido falar sobre o ambar cinza? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo!